Luciano descobriu cedo que precisava de ajuda para superar a depressão e ele conta como sua relação com a igreja o ajudou na jornada de volta à vida normal. Até então eu já estava querendo desistir de muita coisa, não me alimentava direito, não dormia, não saía de casa e geralmente quando a gente está num círculo é como se a gente não tivesse visão do que está acontecendo e não tem muita força para sair, é como se a Bíblia nesse momento me desse uma força para sair desse círculo observar as coisas de uma visão mais ampla e saber que existe saída sim. Ele participou no último final de semana do Congresso de Homens que aconteceu na cidade de Paulo Afonso, a 500 quilômetros da capital Salvador. O evento reuniu cerca de 200 homens no auditório da Universidade do Estado da Bahia. Assuntos como espiritualidade, relacionamento familiar e saúde do homem foram tratados nas palestras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 6% da população brasileira. O Brasil tem a maior prevalência em ansiedade do mundo, atingindo cerca de 18 milhões de pessoas em todo o país. Para Tiago Furtado, que é psicólogo, o primeiro passo para superar esse tipo de transtorno é o diagnóstico feito por um profissional. O médico vai fazer o diagnóstico correto, ela também precisa mudar o seu estilo de vida, melhorando a sua alimentação, praticando exercícios físicos. Precisa também buscar se envolver em outras atividades, seja espirituais ou até mesmo sociais, ajudando, se relacionando com outras pessoas. Zuleide Thomas, líder do Ministério da Mulher na Bahia Central, diz que é importante ter congressos voltados para o público masculino. O encontro deste final de semana é uma iniciativa muito, muito especial, merece parabéns e esperamos que se realizem muitos outros encontros voltados para a área masculina que tem grande necessidade. Hoje, Luciano ajuda outras pessoas como coach e se sente realizado. Eu acredito que Deus me preparou para esse momento, hoje eu estou no processo de coach, estou estudando e já estou atendendo pessoas, as pessoas já estão tendo resultado e eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Agora, ele pode desfrutar com saúde da companhia da sua família.